Olá, amigos da TV Impacto, hoje nós vamos conversar aqui sobre um assunto que é realmente o momento de se falar dele, reforma da Previdência. E eu convidei aqui o meu amigo Evaldo Viana, que é servidor público, tantos servidores públicos que nós temos aqui, que nos assistem, e que com certeza tem cada um a sua opinião acerca dessa reforma que está sendo discutida lá em Brasília. Evaldo, é um prazer recebê-lo aqui e para tratar de um assunto tão importante. Obrigado, Evaldo. Para mim é uma honra estar aqui na TV Impacto para debater esse assunto, como você mesmo disse, que é da maior importância. E uma importância que tem, assim, que você pode muito bem constatar, pela repercussão que tem na vida de todo brasileiro. Há quem pense que a reforma da Previdência, ela diz respeito apenas àquele servidor público ou aposentado pelo regime geral da Previdência Social, os que hoje já estão aposentados e os que terão por vir futuramente poderão se aposentar. Nós vimos na última sexta-feira que houve algumas manifestações, alguns chamam de grande manifestação, de grande, de grave geral, outros estão chamando apenas de um piquê de chucro, porque o que se viu foi a manifestação de sindicalistas que fizeram alguns tumultuaram, impediram as pessoas de ir e vir. Mas, ao final, o que deve-se admitir com honestidade é que, se diz respeito tanto aos trabalhadores, sejam públicos quanto privados, como a sociedade em geral, é um assunto que precisa ser discutido. Agora, é necessário que se coloque com absoluta transparência para a população, para a sociedade, para o contribuinte. O que é verdade e o que é falso nessa discussão? É verdade. Evaldo, eu também observo, acompanho aí. E eu sinto que a população, muitas vezes, ela não é bem informada do que está sendo discutido e qual o objetivo dessa reforma, que eu até coloquei ainda há pouco para você aqui em off, de que eu acho que um dos erros do governo é ter colocado como reforma da Previdência. Se eles tivessem usado o termo modernização da Previdência, pesava muito menos para essa reação que nós estamos tendo, principalmente motivada, aí a opinião minha, pelo movimento sindical. Você sabe que, infelizmente, o Brasil é o país que mais tem sindicatos. E não são poucos, são milhares de sindicatos. E nós, os trabalhadores, todos os anos, temos um dia de trabalho que esse valor é repassado para os sindicatos, que ninguém presta conta, ninguém sabe em que é gasto, e que é obrigatório. É uma fortuna. Então, uma das propostas nessa reforma é exatamente mudar essa questão. Em vez de ser obrigatório, de que o trabalhador seja voluntário. Que ele contribua de acordo com a vontade dele. Como é que você avalia essa situação? Eu acho que isso é reforma trabalhista. O nosso debate vai girar muito em torno da reforma da Previdência. Mas eu concordo que tem de mudar. Tem, e você colocou um ponto muito interessante, que o governo erra ao chamar, denominar essas ações de reforma. Poderia muito bem, como você sugeriu, falar que seria uma modernização. É mais leve, como se fala em modernizar. As leis trabalhistas, elas são da década de 40. E muitas das relações trabalhistas que nós temos no presente, não existiam na época. Então, há necessidade de se modernizar, de adequar aos tempos modernos essas leis trabalhistas. Só para, Convel, que eu coloquei essa questão do sindicato, porque o movimento de ontem que você citou, ele era também em torno disso. Sim. Era contra a reforma da Previdência e contra a reforma dos trabalhistas. Eu quero lhe dizer que eu sou a favor dessa proposta do governo de acabar com a contribuição sindical obrigatória. Eu acho que tem de ser facultativa. Essa contribuição, que arrecada em torno de 2 bilhões de reais por ano, ela tem servido até para desvirtuar o movimento sindicalista. Muitos acabam se atrelando a campanhas políticas, se partidarizando e em prejuízo do trabalhador. Bem, então vamos lá, voltando à questão da Previdência. Sim, a reforma da Previdência. Alteração de idade para aposentados. Eu acho que a questão central da reforma da Previdência, enfim, vamos aos motivos. O que que, no fundo, motiva essa alteração, essa reforma ou modernização como você fala? O fato é, é que as receitas que hoje a Previdência tem, elas são insuficientes para cobrir as despesas. Tanto no regime geral da Previdência Social, aquele do trabalhador privado, quanto no regime público. São dois regimes, o regime geral da Previdência Social e o regime público da Previdência Social. Eu sou servidor público da Receita Federal, da União, e essas reformas já vêm de algum tempo, porque a partir de 95, 96, se detectou, eu entrei em 91 na Receita, a partir de 94, 95, detectou-se que se não houvesse uma reforma, uma mudança, um aperfeiçoamento das regras da Previdência, o sistema se tornaria insustentável. Porque, só relembrando que, antes da Constituição de 88, o grosso dos servidores públicos da União, eles eram seletistas e contribuíam sobre o teto do regime geral. A partir da Constituição de 88, a Constituição, com toda aquela sua benevolência, a Constituição cidadã, querendo atribuir muitos direitos, e talvez não os deveres suficientes para pagar esses direitos, ela transformou todos os servidores de seletistas em estatutários. E, a partir desse momento, eles tiveram o direito de se aposentar com salário integral. E o impacto foi brutal. Inclusive, eu tenho tabelas que demonstram aí, em 97, o déficit da Previdência, do setor público, era de pouco mais de 3, 5 bilhões. Ano passado, em 2016, só do regime próprio da União, o déficit foi de 37 bilhões de reais. E é muito grande. E o que aconteceu também no regime geral foi o violento, a diferença entre o que se arrecada e aquilo que tem que se pagar. E, de maneira que a fórmula que o governo tem encontrado não é a perfeita, mas, pelo menos, vai reduzir, e a preocupação, pelo que eu tenho lido, é reduzir o crescimento. Porque, ano a ano, tem crescido significativamente. O fato é que, hoje, o déficit, o rombo da Previdência, ele é crescente e é gigantesco. Tá. Nisso aí entra, Evaldo, na minha modesta opinião, o fator expectativa de vida. Lá atrás, a expectativa de vida, quando surgiu a Previdência, era de 55, 60 anos. Hoje, é totalmente diferente. A expectativa de vida é 75, 78. Uma das razões, também, e é exatamente por isso, é que tem crescido muito as despesas. O número de aposentados tem aumentado e a expectativa de vida também tem aumentado. Isso quer dizer que, ano a ano, por conta desse aumento da expectativa de vida, que aumentou expressivamente, o déficit tem aumentado. A proposta do governo com relação a isso é estabelecer a idade mínima em 65 anos para o homem e 62 para a mulher. Cada qual tem a sua opinião a esse respeito. O fato é que, se nós deixarmos as regras da forma como estão, com aquele fator previdenciário que possibilita determinadas categorias, no caso da mulher se aposentar com 45 anos e o homem com em torno de 50 anos, 52 anos, é insustentável. Mas você está certo. O aumento da expectativa de vida é o que dá causa também para que haja essa modernização da reforma da Previdência. Agora, uma outra questão é sobre pagamento de pensão, aqueles outros benefícios. Oswaldo, o que tem acontecido? Há pessoas que, por ignorância ou má fé, estão manipulando os números da Previdência. Eles falam muito em seguridade social. Já ouvi argumentos aí de que não há necessidade de se fazer em reforma da Previdência porque a Previdência seria superavitária. Se levar em conta tudo o que se arrecada que seria para a seguridade social, seria suficiente para pagar as aposentadorias e ainda se abraria. Ou é desonesto ou é ignorante quem assim argumenta. Porque o conceito de seguridade social é muito mais abrangente. Ele inclui isso que você está falando, assistência social, que é aquele benefício de prestação continuada. Todo idoso que ganha até... Até quem não contribuiu, né? Quem não contribuiu. A partir dos 65 anos que não vai mudar. Não vai mudar. Até onde eu sei, a idade seria aumentada para 70 anos, mas o governo recuou para 65 anos. Então, as receitas da seguridade social, que de fato elas são da ordem de mais de 660 bilhões de reais, elas se fossem só para pagar a Previdência, seria suficiente. Ocorre que as receitas da seguridade social, elas devem curtear também as despesas com saúde, que se gastam em torno, a União em torno de 120 bilhões de reais, e assistência social. Entre assistência social, nós temos o seguro-desemprego, temos esse benefício de prestação continuada. Então, é um argumento falso. Dizer que a receita, a Previdência social, ela é superavitável. Mesmo quando você considera as despesas da seguridade social, ainda é deficitário. Tem um assunto aí que também me chama a atenção, é o número de pessoas que passaram a receber benefícios da Previdência por invalidez. Quer um exemplo? Acidentados de moto. Você já imagina no Brasil quantas pessoas estão inválidas hoje e que são assistidas pela Previdência? E vejo o impacto disso na saúde também. Agora, é assim, o que o contribuinte, o cidadão, ele tem que ver, a sociedade tem que perceber, é que de algum lugar tem de se tirar dinheiro. Que nós já estamos, assim, no limite da nossa carga tributária. Há 20 anos, a carga tributária é das maiores do mundo. das maiores do mundo e nós não recebemos praticamente nada. Isso. Já foi de 22%, aumentou para 25%, chegou a 30% e hoje está em torno de 37%, 38%. Se diz até que o trabalhador brasileiro trabalha os cinco meses só para pagar imposto. Só para pagar imposto. significa dizer que de cada 100 reais que qualquer contribuinte ganha, em média, tem uns que pagam mais, outros um pouco menos, ele tem de contribuir para os cofres públicos com 37% a 38%. Não reformar a Previdência significa dizer que ou vamos ter que aumentar a carga tributária ou então vamos ter que tirar dinheiro da saúde, da assistente social, de investimento e da educação. E o que é pior, poderá deixar de pagar a aposentadoria para aqueles que já estão aposentados, inclusive me atinge. Isso é extremamente provável. Há no governo quem já esteja contando que nos próximos cinco anos, sem essa reforma, haverá, com certeza, primeiramente, com atrasos e depois eles vão adiando, adiando. Por isso que é necessário reformar. O cálculo é em 2016 o déficit da Previdência ele foi da ordem de 149 bilhões, 149 bilhões e 600 bilhões de reais. Para esse ano de 2017 já estão projetando um déficit de 187 bilhões de reais. Quer dizer, vamos aumentar a tributação e ninguém suporta mais isso. Ninguém quer ouvir falar em aumentar impostos e aumentar tributos. Vamos reduzir as despesas em educação em assistência social não pode, é um absurdo. Então, que solução se pode apresentar com responsabilidade, com seriedade? Eu sei que você é um estudioso e gosta de buscar os assuntos lá. Eu tenho uma pergunta para fazer, não está no nosso roteiro aqui, mas, no meio dessas discussões todas aí, surgem aquelas informações de que instituições financeiras como os bancos devem bilhões à Previdência Social. Como é que você avalia? É um fato realmente isso? E esse dinheiro, por que o governo não cobra dessas instituições? Você fez uma pergunta importantíssima. O que acontece? Esses débitos que eles fazem referência, os críticos da reforma, de fato, o conjunto dos contribuintes devem, de contribuição previdenciária, uma cobrança que já está na PFN, na Procuradoria da Fazenda Nacional, eles são da ordem de 432 bilhões de reais. É de vários anos, de, sei lá, 10, 15 anos. Só o seguinte, desses 432 bilhões de reais, 58 bilhões estão sendo cobrados, foram parcelados. E metade da diferença é de empresas que já faliram, empresas que não há como, há estudos da PFN e da Receita que dizem que é de difícil recuperação. Então, o que sobraria, por exemplo, mesmo que nós temos aí 52 bilhões que estão sendo parcelados, sobra em torno de 300 e poucos bilhões, digamos que 200 bilhões que seria possível recuperar se pagassem hoje, ainda assim, daria para cobrir só esse ano de 2017, o rombo da Previdência de 2017. E a partir de 2018, como é que nós ficaríamos? Agora, ah, e essa informação eu não posso dar, dizer que, por exemplo, frigoríficos, os bancos devem, o que causa estranheza nisso aí é porque essas empresas elas são SA e a SA ela tem o seu balancete, ela geralmente eles têm lucros e como é que uma empresa que tem lucro pode colocar no seu balancete que tem um débito a pagar? Pode ser que existam, muitas empresas devem, mas as maiores devedoras, as valdes, são as prefeituras. As prefeituras aqui da região do Oeste do Pará, elas têm, devem um bilhão de reais para a Previdência. eu acho que essas prefeituras essa atual quem assumiu, o prefeito que assumiu a partir de janeiro agora, eles estão, nós sentimos uma vontade grande de resolver os problemas, mas as administrações passadas não apenas sonegavam como aquilo que tinham que pagar que declaravam acabavam não pagando. Bem, já encerrando aqui o nosso tempo de entrevista, é um assunto tão bom que a gente poderia passar aqui quantas horas discutindo, mas avaliando desde o início da conversa, as suas informações, suas colocações, eu interpretei que além de você ser a favor da reforma, você também me passa que a informação para a população através da grande mídia não está chegando de forma correta. Não está. Existem aqueles interessados, geralmente pessoas, eu tenho ouvido muito pela imprensa, pessoas completamente desinformadas, absolutamente sem nenhum conhecimento do assunto, falam apenas, ah, é perda de direito, estão querendo tirar direitos do trabalhador, não é nada disso. Eu acho que a situação do nosso país é dramática, se nós não equilibrarmos as finanças públicas, esse país a partir do próximo ano ele entra em direção ao abismo, nós chegamos assim numa profundidade muito grande no Poço, está havendo um esforço para que ele suba, em 2015, 2016, nós tivemos uma retração na economia de quase 4%, 3,70%, projeta-se para esse ano já uma recuperação do PIB, um pequeno crescimento da ordem de 1%, mas sem essas reformas, sem nós sinalizarmos para o investidor internacional que o Brasil não tem capacidade de investimento, sem que haja uma sinalização de que nós temos condição de honrar os nossos compromissos, esse país só vai acelerar os seus problemas. O desemprego chega agora, o último dado que foi divulgado, 14 milhões, quase 13,8 milhões, isso significa dizer que são mais pessoas que têm que pagar o seguro desemprego, pessoas que não estão recolhendo a contribuição previdenciária e o que se quer é que haja, que o governo tem feito esse esforço e nem falamos aqui, Osvaldo, no quanto é que se deve termos de pagar de juros da dívida pública, tanto a externa quanto a interna, que é algo em torno de 300 bilhões, isso está até fora da discussão. O grande esforço que nós temos que fazer nós trabalhadores é procurar melhorar a produtividade e tentar resolver os nossos problemas. Às vezes as pessoas falam assim, é problema do governo, nada, é problema da sociedade. É, quem resolve os problemas da sociedade é a própria sociedade que cria os seus próprios problemas. É verdade, eu acho que seria oportuno nós falarmos que de fato realmente existem categorias de servidores que recebem aposentadorias elevadíssimas, exorbitantes. Existem pessoas, por exemplo, os militares. Os militares eles costumam, eu falo os militares das forças armadas. O déficit da previdência dos militares das forças armadas ele é elevadíssimo. Lá tem e eles poderiam até começar a reconhecer que existem privilégios. Nós sabemos que tem militar que se aposenta com 42 anos, com 44 anos. É de se esperar um pouco de patriotismo dessa turma para que eles também contribuam para que haja o solucionamento desses problemas. Ok. Conversamos aqui com o Evaldo Viana. Eu não posso encerrar essa entrevista sem pegar esse gancho que ele colocou aqui de patriotismo. A verdade está faltando amor à pátria. Está havendo muita cobrança de direitos e está faltando olharmos para os nossos deveres. E eu não estou falando aqui só de pagar imposto, não. São deveres morais, inclusive. Nós temos que ter disciplina, nós temos que ter ordem. Ontem, por exemplo, eu assisti nos veículos de comunicação comportamento que não é de comportamento de trabalhador que está contra isso ou aquilo. Foi vandalismo puro. Pessoas desinformadas que estavam na rua não sabiam nem porquê. Essa que é a grande verdade. Corroborado com o que ele disse. Na verdade, muitas pessoas, inclusive aqui, pessoas que foram entrevistadas, estavam na rua não sabiam o porquê. Já estavam dizendo, porque a reforma trabalhista vai cortar o décimo terceiro, o Féreo, tudo é mentira. Tudo é mantido. Então, é uma prova de que estão indo atrás de um discurso político, o que faz é complicar mais ainda a situação econômica do país. Então, obrigado pela sua atenção. Voltamos em uma outra oportunidade. TV Impacto. Impactando sempre a seu favor.